E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Quem fala com vocês aqui é o Xavier, e sim, bora continuar aqui o modo aventura com o guerreiro. Aqui não vou começar com o Senhor da Guerra, não vou começar com o Senjin, nem com o Campeão de Vento Bravo. Ok, ok, veio o Ogro, não gostei muito, mas nem vou executar também, poderia ter me depois. No último vídeo, pra quem não viu, pegamos aqui a Elite Corcron, que foi a substituição do deck, e colocamos também uma Cutilada. No último vídeo também teve aquela tentativa falha de jogar com o Face Deck de Warrior, que não foi muito bom. Realmente o deck de controle aqui tá fazendo mais sucesso. Joga Engenheira pra comprar uma cartinha. Provavelmente ele vai usar o poder heróico de novo pra matar ela. Ou não, né? Ah, não quero usar nisso aqui. Hmm, posso fazer uso disso. Tá na hora de derramar um pouquinho de sangue. Vamos ver se ele bate aqui. Duvido muito. Ai, caralho, olha. Filho da mãe buffou. Bom, agora você se ferrou, porque vai vir um Ogro. Poderia jogar essa carta aqui, mas eu iria perder o buff. Por isso eu preferi gastar moeda e jogar o Ogro. No próximo turno eu posso jogar essa aqui, né? Tiro. E gale. Ou posso eliminar isto. E jogar a Clériga. Ah, mas vamos com essa aqui mesmo. Os lobos de gelos estão prontos. Eles nunca vão saber o que os atingiu. Caramba, ele tá vindo com força, cara. Vou ter que matar essa carta ali. Dou uma limpada na borde ou não? Creio que não, hein? Isso aqui é o foda que ele vai matar com um Crocolisco. A não ser que eu retire agora. Se vira! Pela onda! É, vamos pegar um pouquinho de armadura aqui pra garantir sobrevivência. Agora vai demorar bem mais pra matar ele. Sete com seis, treze. Quatorze, quinze. Ainda não. Vou utilizar isto. Buffar esta carta pra garantir que ela sobreviva mais. Estou pensando aqui, o que ele pode fazer com essa carta de custo 1? Ele pode buffar ela, ganhar ou provocar? Com o crescimento? Não. Com a marca do Indomado. Mas não vai fazer tanta diferença assim, né? Depois eu mato com a Clériga. É, acho que não compensa sacrificar a minha ou a dela dele, não. Eu não gosto de diminuir a vida de cartas dessas que dão buff à toa, sabe? Diminuir a vida dela à toa é um risco. Ah, imagina, eu poderia utilizar o Poder Heróico aqui e bater nela e tal. E agora bate com a Arqueira e eu perco. Nossa, ele não matou essa? Caralho, que escolha errada do peru essa aí, hein? Vocês querem muito ver qual que é o lendário que vai vir, né? Ah, eu já tenho dano na mesa, vamos ver. Se não houver cards repetidos no seu deck, seu Poder Heróico custa 1 nesta partida. Nossa, essa carta é muito boa. É, lendário de... Priest? É, creio que seja o lendário do Priest. Dá até pra ver pelo fundo branco também, né? Creio que seja. Infelizmente, eu tenho muitos cards repetidos. Se brincar, essa carta pode ser normal, né? Porque pode reduzir o Poder Heróico ou pode ser de qualquer herói. Não tenho certeza se esse fundo branco é porque é do Priest. Pela Horda! A luz trará vitória! Vitória ou morte! Decidi deixar o golpe heróico porque ele pode jogar aquela Clériga do Sol Partido. Ó, Clériga do Sol Partido não, né? Aquela carta é de custo 1. E, ao ser curada, compra cards. Então, esse aqui é muito bom pra removê-la. Primeiro turno, não vou só passar. Tem nada pra jogar. Tem alguém ferido? Essa aí mesmo. Clériga da Vila Norte. Eu acertei no Clériga. Eu tinha esquecido o final do nome. Ah, agora me fodeu porque ficou com 5 de vida. Se eu jogar esse aqui, ela vai bater e vai se curar, safada. Acho que eu vou jogar aí o Demolidor, hein? Aí pode me dar uma força. Ela vai se curar de qualquer forma, né? Agora. Filho da mãe, hein? Mas foi até bom ele ter feito isso aí. Não, não foi bom não, que eu queria bufar com a Clériga. Me fudi. Jogar ela sozinho é foda. Eu não consigo matar ainda um poder heróico. Vamos só comprar um card, vamos ver o que vem. Aí, machado com isso já rola. Ah, que filho da mãe. Eu vou ter que jogar isso. Agora esse corno vai bater com o Madrigal Vodou e eu vou perder a investida. Pior que não, hein? Bateu com a Clériga. Bom, finalmente vou poder eliminá-la. Joga isso, jogar aquela cutilada de leve. Foda-se. Limpeza do tabuleiro. Bom demais. Vou jogar o Sandin, hein? Joga o Sandin, ele vai bater com este, não vai morrer. Não, pode até morrer. Eu estava pensando em utilizar a armadura, mas... Vamos ver o que ele vai fazer. Filho da mãe. Mas é bom que o limite de vida dele ficou no alcance da arma. Nem precisava, né? Às vezes. Vou tirar isso aqui. Ah, eu queria muito jogar o líder do Raid, mas ele vai bater com o Grubach. Eu acho que vai ser bufado, filha da mãe. E eu tenho que jogar a carta forte no próximo turno. E espero que você goste da minha invenção. É, vamos ver. O que vai dar aí? Tá meio complicado a situação agora. Eu não consigo dar... Nossa, ele se curou ainda, cara. Nossa, a situação está terrível. Caralho. Vamos cruzar o dedo para ver o que as alunas vão me dar. Caramba, isso pode me ajudar muito, cara. Eu posso bufar essa carta e na próxima eu jogo o líder do Raid. Mas eu tenho que tirar o Voodoo, será? Não, eu vou guardar porque talvez eu tenha que matar o Grubach. Mas o que ele pode fazer com o 3 de dano aqui? Ele pode matar o Azaluz. E o Azaluz eu preciso para causar dano em alguém. Eu quero muito com o Azaluz que vive para me embufá-lo e matar no Cão Magma. Eu tenho que sobreviver até o turno 10, isso é certeza. Será que ele vai bater aqui? Caralho, ele curou o Grubach, velho. Puta que o pariu. Agora fodeu demais. Me matou o Azaluz também. O Azaluz tinha que ficar vivo para matar o Cão Magma. Não tem muito o que fazer aqui, né? 9 com 8, 17. É, não consegui sobreviver ao turno 10. Nozaria me salvar, mas não deu. Ah, deixa ele ganhar. Sacerdote filho da mãe, hein, cara. Conseguiu usar o Cão Magma. É, deixa ele ser arrombado do sacerdote com a clériga. No campo é foda. No tabuleiro. Arrebenta quando ele começa a comprar card demais. Sempre tem resposta. É um filho da mãe. Talvez eu tenha feito algumas escolhas erradas ali. Eu deveria ter eliminado mais rapidamente. O que me fodeu de verdade foi a perda da Elite Corcron naquela hora. Ela ia me ajudar a eliminar ela facilmente, mas ele estava com muito card bom na mão. Por que você quer que eu mato? Vamos ver o que ele faz agora. Olha que filho da mãe, cara. Mas ainda bem que ele não utiliza nenhuma carta mais forte. Vou guardar a minha arma para caso venha outra coisa aí que eu preciso eliminar. Tipo isto. Fiz merda. Eu tinha que ter deixado ela com 4 de ataque. Se ele tiver uma palavra de sombria morte eu estou fudido. Ainda bem que não tinha. Vou usar a executar nessa porcaria aqui. Vou guardar esses dois cards. Caramba, aí eu devia ter deixado com 4 de dano. Foi vacilo pra caralho. P4 é o ideal contra o sacerdote. Ele não pode utilizar nem aquela que destrói um lacai com 3 ou menos de ataque. Nem o que tenha 5 ou mais de ataque. E agora eu vim com o silence que eu vou ter que jogar sem utilizar. Tô cheio de magia na mão, cara. O que você quer? Tá single! Tô cheio de magia na mão, cara. Tô cheio de magia na mão, cara. Como você quer? Você quer saber? Vem bem! Eu tô bravo! Elimina ou não? É porque o meu tem mais ataque. Ele vai trocar aqui no próximo turno, provavelmente. Porque as palavras dele já foram todas embora. Se eu pudesse matá-lo, eu mataria agora com o golpe heróico, mas não posso. Eu tô só acumulando a armadura aqui. Esse poder heróico do guerreiro eu não curto muito, principalmente com esse tipo de deck aqui, porque eu não tenho como utilizar a armadura, né? A armadura é só pra sobreviver e jogar coisas mais fortes no final. O poder heróico dele é defensivo, né? Pra você aguentar bastante tempo no campo de batalha. É, vou usar ele nesse aqui. Hum, vou bufá-lo ou não? Eu vou bufá-lo ou não, hein? Porque eu não vou ganhar nesse turno mesmo. Ah, mas ele consegue trocar aqui agora, né? Não, mas ele nem trocou. Mas foi vacilo, talvez eu devesse ter bufado ele mesmo. Pra continuar mantendo o efeito do buff. Bora humilhar? Fui boa. Vou tirar o senhor da guerra, porque custou muito alto. Sendin eu já tenho um custo 4, bom aqui. Na verdade eu vou tirar o Yet. Porque o Sendin vai proteger o líder do raid. Vai deixar o meu buff dentro do tabuleiro. É, foi bom. Vocês viram, né? Sacerdote eu já tinha falado, cantar da pedra. Sacerdote paladino é osso enfrentar. De vez em quando você consegue perder pros caras ainda com esses cards básicos. Quando dão sorte na mão, mano... É, sai da frente. É, primeiro turno não dá pra fazer nada. Vamos ver aqui o que que dá pra jogar. Pá, pá, pá. Nada de novo, hein? Armadura? Ou jogo isto? Jogo isto. Mata ele, vamo lá. Caramba. É, eu tenho que matar essa porra. Se eu jogar o líder do raid, ele vai só trocar. Não, na verdade eu posso jogar o Asa-luz, hein? Agora somos amigos. Oi, amigo! Não, mas ele vai trocar aqui agora. Porra. A vontade de pegar o lendário é foda. Leroy Janks, hein? É bom demais. Investida com dano muito alto. Espero que você goste da minha invenção. Pô, se eu tivesse a cutilada aqui, ia ser só o ouro. Hora de brilhar! Hum, o que que eu faço, hein? Vou jogar o Sandin, hein? Tá single! Tava pensando em bater nele com a arma, mas acho que não valeria a pena. A Gnoma ia ficar na arena do mesmo jeito. Ia eliminar o Asa-luz. Caramba, ele devolveu o Sandin. Essa eu não ia prever nunca. Bom, ele decidiu curar o meu Sandin. Não sei porquê. Vou só matar essa carta dele. Continuar controlando a board. Hum, vou jogar o Ogre, hein? Ou o líder do Raid com alguma outra coisa. Não, deixa o líder do Raid pro outro turno, que eu jogo junto com o Sandin e protege ele. Espero que você goste da minha invenção. Caramba, foi desnecessário ele ter utilizado a punhalada pelas costas dele. Já que ele utilizou o assassinar. Ah, eu quero matar essa porcaria, mas também quero jogar o Sandin com o líder do Raid. Porque aí eu posso tirar um bom proveito do Leroy Jenkins. Nossa, ele devolveu o Sandin curado pra mim, velho. Bom demais. Ele perdeu todas aquelas que causam dois de dano ao Lacai. Não perdeu? Ou ele só usou uma? E agora ele veio o Arthur D. Veio o Arthur D, né? Eu não sei se ele usou duas daquelas. Golpe sinistro, é herói... Golpe eu no herói. É agora. Posso utilizar isto? Posso utilizar isto? Não, eu não quero perder o líder do Raid. Esse aqui eu tenho que proteger. Vou usar o golpe heróico. Ou posso usar a arma? Eu vou usar a arma, né? Pra garantir que no próximo turno eu possa eliminar ele. Eliminar ele não, né? Na verdade eu estava pensando em utilizar a arma pra matar algum outro Lacai que viesse mais forte. Porém, isto aqui é... Muita vida. Ah, agora aqui vai depender da sorte. Cotilada. Vou jogar o Ogrão. Estou pensando em guardar isto aqui pra matar outra coisa. Será que eu tenho esta carta? Não sei. Ela é até interessante. O problema é que a vida dela é muito baixa. Pra um grito de guerra que causa dois de dano. Aí, no caso de causar dano, eu prefiro a Arquira Elfica mesmo. Puxo bem baixinho e tal, causa um de dano. Mas esse aqui vai ser eliminado, com certeza. Quero deixar o Leroy Jinx pra finalização. Mas vamos ver se eu já tenho dano, né? 6 Com 4 10 Com 6, 16 5, 7 Com 3, 10 Dá pra jogar o Leroy Jinx pra finalizar. Dá pra jogar o Leroy Jinx pra finalizar também. Vamos ver, hein? Ah, eu não posso atacar nesse turno, cara. Esqueci, velho. Eu já ataquei com a arma. Burrice ter jogado essa última carta aqui, velho. O golpe heróico não era pra ter usado. O golpe heróico com a arma era letal? Talvez eu tenha perdido o letal, né? Porque eu realmente desliguei na minha mente que o Leroy Jinx tinha... Tinha capacidade de matar o cara já. Por causa da investida. Talvez eu tenha perdido o letal. Bom, jovens, vou encerrando o vídeo por aqui. Faltou só um trisquinho pra evoluir pro level 8. Estamos quase pegando todos os cards básicos do guerreiro. No próximo vídeo a gente continua. Se cuidem, valeu. E até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau.